Minha vida sem você desnorteia Mala sem alça, a proa do forró Que passe sem você, não sei Com teus carinhos me apeguei Lidar do meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Contigo eu sonhei, hoje é tão real o nosso amor Oi Deus, quem te trouxe pra mim Você é minha vida assim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você desnorteia Os meus dias sem você se vagueiam Minhas doces sem você se sendeiam Com o teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira 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 Pra que passe sem você, não sei Sem teus carinhos me apeguei Vida O meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você eu sonhei Foi Deus, meio e fim Foi Deus, quem te trouxe pra mim Você é minha vida assim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim